O que você quer dizer? Eu tenho essa imagem que eu vou mostrar ou fazer isso lá Aí você quer dizer, se eu quiser você quer dizer que tem o que a gente se você quer dizer que tem que ir o que fará para você só tem que ir para ela porque não é possível até porque é isso que a gente escreve que é a gente que está com a gente que tem Para que os homens são Ação que ele não tem que ir, ele não tem que ir, não tem que ir. o meu Deus oUugam ou seja, o poder de um banco legal ou do quebrulho A quebra-crap, a quebra-crap, a quebra-crap, a quebra-crap, a quebra-crap e-crap E-mail a o seu banco Eu quero que Eu quero agradecerqu-me a um erro para o canal A de-dálel o quebra-crap Ainda que eu digo com a Deus, o Senhor ему amado Diz-o o Senhor, amém Se não te derrubar, era um um porados que ele pretendia serão disponíveis. Seguro dizia, o que você não vai forçar, você está morando. Seguro dizia, se você não vai forçar, você está morando. Por isso cinco dias, nós lutamos aumentando, tentando nos ahметos e falamos. O que é o que é? E chegando ao dia, o que é o que é o que é? A gente fica falando com os corpos me salamados. O que eu costumo que você acredita muito? As pessoas falam, as pessoas falam, eu fico sempre mais falam, eu serei que a gente fazia aquilo que vai vir a Sofia, mas quando eles falam que a gente tem se tornando a Santa Santa, a Santa Santa, o que eles puem realizar a ação da Aficina, eles permanecem disso aqui. Eles fazem a palavra que você vai vir a Sofia, Não é necessário falar de garg ihrem riqueiro que lVE É um gargiria que faria na famosa É uma gargiria que estimula Que se transforma a uma linguagem da África Que se transforma essa gargiria com o gargiria que o caminete Em primeiro lugar, gargiria que faria Alguém daqui a ser a sra. Mas o salva myasso Mimma que saia que o gargiria que faria